Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo aí dessa quarta-feira, como sempre, já peço para você amassar o dedão no like, já chega sentando o dedão no like aí para fortalecer, já se inscreva, não se esqueça, e ative o sininho das notificações, em todas as notificações, para você não perder nenhum conteúdo. E como eu sempre peço também para você que puder e quiser fortalecer ainda mais o canal, compartilhe esse vídeo com os amigos palmeirenses, joga nos grupos de WhatsApp, falta pouco para a gente bater 41.400 inscritos, cada dia que passa aí a gente vem batendo marcas importantes, e eu conto com a ajuda de vocês, esse canal está acontecendo por conta de vocês, vocês estão fazendo esse canal acontecer, quero agradecer demais aí aos novos inscritos, tá? Então é isso, ativa o sininho das notificações, em todas as notificações, se inscreva e compartilha para a rapaziada aí que ainda não conhece o canal, poder ter a chance de conhecer nossa resenha, beleza? Rapaziada, hoje é dia de Libertadores, dia de estreia, e você é bom de palpite? Deixa o seu palpite aqui, vamos resenhar, deixa o seu palpite aqui nos comentários, para aqueles que acertarem a gente vem dar uma moral nos próximos vídeos, beleza? Meu palpite para hoje, Palmeiras 1, Bolívar 0. Hoje, time todo reserva aí, o Arthur vai estrear, certo? Então vamos torcer aí para que faça um grande jogo, e que traga um resultado positivo aí. Se vier até um empate, eu não acho de todo um ruim não, tá? Bom, então é o seguinte, rapaziada, estreia aí na Libertadores, na altitude, 3.600 metros, se eu não me engano, hein? É, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, o melhor jogador do Bolívar é a altitude. E é o seguinte, ó, ontem o Palmeiras fez um treino, o único treino lá na Bolívia, e na chegada, gente, olha que doideira, hein? Na chegada lá, onde o Palmeiras foi treinar, acho que é um clube de tênis lá na Bolívia, o ônibus bateu, mas está tudo certo, não aconteceu nada de mais grave, só que o ônibus bateu, ficou parado lá, estranho, não conseguia nem ir para frente, nem para trás, e os jogadores tiveram que terminar o trajeto a pé. Olha aqui, já pensou se fosse o Cuca, o técnico, supersticioso do jeito que é? Você tem alguma superstição? Conta aqui para mim nos comentários. Se fosse o Cuca, ele não ia deixar ninguém descer do ônibus, não ia deixar o motorista voltar de ré, acho que ele nem ia entrar no ônibus, né, que foi batido, acho que ele iria pedir um outro ônibus. Mas, enfim, como não é o Cuca, como é o Abel Ferreira, como é a Sociedade Esportiva Palmeiras atual, campeonista, né, vamos falar aí da atualidade, tá? Torcer aí para a rapaziada fazer um grande jogo hoje e trazer um bom resultado aí para a gente começar com o pé direito, tá? Então, só lembrando aqui, só voltando aí ao que eu falei, Palmeiras fez apenas um único treino lá na Bolívia, time todo reserva hoje, tá bom? Bom, e nós estamos defendendo aí uma invencibilidade de quase 50 anos em estreias de libertadores. Olha só, rapaziada, a última derrota do Palmeiras em estreia de liberta foi em 1974, eu nem era nascido. Eu sou de 1986. Você era nascido ou não? Tem uma galera aí que me acompanha que já era nascido, hein? Então, o Palmeiras perdeu faz 49 anos, perdeu há 49 anos atrás em estreia de libertadores e perdemos para o São Paulo. Na ocasião, o Verdão atuou sem alguns jogadores que defendiam a seleção na Copa do Mundo na Alemanha. Olha que doideira, né? Copa do Mundo rolando, libertadores, era uma bagunça, né? Era uma bagunça só. Se hoje os clubes, os treinadores, até nós, torcedores, reclamamos do calendário, imagina antes. Copa do Mundo de 74, libertadores rolando, que doideira, né, gente? Bom, eu queria passar agora uma informação importantíssima sobre o Hendrick, que nem viajou para a Bolívia. É, o Hendrick está aqui, junto com os titulares aí, rapaziada, focada, né, para esse jogo de volta aí do Campeonato Paulista final, onde temos que reverter esse placar aí adverso, né? Perdemos de 2x1 para o Água Santa. É o seguinte, ó, o Hendrick bateu um recorde agora no Paulistão. Ele é o jogador mais jovem a marcar em final de Campeonato Paulista. O Hendrick tem 16 anos, 8 meses e 9 dias. Foi o primeiro gol na temporada, logo em uma final e já batendo o recorde, hein? Torcer para que o Hendrick entre, comece jogando no domingo, que faça gols também. E Dudu também, que está, olha, está no anhaca, hein, Dudu? 14 jogos, 0 gols, 1 assistência, tá? E sobre o Hendrick é aquilo, né? Ele bateu mais um recorde aí. Aquilo que eu falei, saiu o primeiro gol, agora, se Deus quiser, vai deslanchar. E eu tenho certeza aí que ele vai jogar demais, ele vai querer ser o cara dessa final, juntamente com o Dudu também, que está se cobrando demais. Toda a equipe, toda a equipe, torcer para que faça um bom jogo aí nesse domingo, e a gente conquiste aí, se Deus quiser, o título do Campeonato Paulista. E olha só, gente, assunto importante aí, excelente notícia, tá? Porque vocês sempre me perguntam aqui nos vídeos, vocês sempre cobram. Lá no Instagram também, o pessoal me cobrando bastante, né? Mandando mensagem lá no Instagram. Aliás, se você não segue a gente no Instagram, está na descrição do vídeo aqui. O meu Instagram pessoal e o Instagram do canal, segue a gente lá, que a gente troca uma resenha aí, beleza? Eu respondo todos, certo? Se aqui, às vezes, nos comentários, né? Às vezes a gente não consegue responder, porque é muito comentário. Lá no Instagram ainda consigo, porque ainda dá para... Pô, às vezes é 10, 15 pessoas lá chamando, 20, que nos comentários, às vezes, tem mais de 150 comentários. É difícil responder todo mundo, mas eu estou lendo, viu, rapaziada? Estou lendo a resenha de vocês aí. Muito legal os comentários de vocês, beleza? Continuem comentando aí. Deixa o like, não esquece, hein? Ó, chegou até aqui, não esquece do like. Se você não deixou no começo do vídeo, deixa agora aí, beleza? É o seguinte, ó, excelente notícia aí, porque o Palmeiras já pagou aí, na verdade, no final de 2022, o Palmeiras pagou 64 milhões a Crefisa. É! E a dívida vem caindo, viu, gente? Por incrível que pareça, a dívida com a Crefisa vem caindo. Em 2021, o débito estava em 119 milhões de reais. E atualmente estamos aí devendo para a Crefisa 65 milhões de reais. E olha que legal, olha que bacana. Tudo indica, né, com o balancete aí que o Palmeiras fez, com o que o Palmeiras está projetando aí para a temporada de receitas, né, do que vai arrecadar. Tudo indica que ao final da temporada essa questão seja quitada. Ô, meu Deus do céu, tomara, hein? Tomara. Então, ó, atualmente aí, a dívida com a Crefisa está em 65 milhões de reais. Excelente notícia, tá? Pagamos aí no final de 2022 64 milhões. A titia Leila. Bom, quero falar agora do Marcelo Lomba, que será titular. Olha que outra boa notícia aí. Grande notícia, né, para aquele torcedor também que é supersticioso, aquele torcedor que gosta aí dos números, tá? O Marcelo Lomba vai ser titular hoje. Ele ainda não perdeu quando entrou defendendo o gol do Verdão. O goleiro está invicto, né? E tomara que faça um grande jogo hoje também, juntamente com toda a rapaziada aí, com toda a galera. Na altitude é complicado, hein? Eu sempre bato nessa tecla aqui porque é muito complicado, gente, tá? Mas para quem gosta do número aí, né, de números, o Marcelo Lomba está invicto. Ainda não perdeu defendendo o nosso gol aí, a nossa meta, tá? Então ele será titular hoje. Equipe toda reserva. Ai, 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 Jailson. Quem mais ali que vai com o Jailson? É... Eu acho que Jailson, Fabinho e o Arthur, provavelmente ele vai jogar de meia ali, vai jogar Mike, vai jogar Garcia, Vanderlan. Gente, olha, eu espero que eles façam um grande jogo. Eles estão acostumados, né? Porque eles treinam ali no... Eles treinam diariamente. Esse time reserva treina diariamente. Mas treino é treino, jogo é jogo e ainda mais jogo na altitude. Mas vamos torcer aí para que façam um grande jogo. E por falar em altitude, o River Plate perdeu ontem na estreia contra o The Strongest. Jogou no mesmo estádio que a gente vai jogar hoje. Acho que é Hernando Siles, Hernandes Siles, alguma coisa assim. Lá, acho que tem 3.600 metros nesse estádio aí. É onde a gente vai jogar hoje. O River tomou de 3 a 1 para o Strongest. Então o Palmeiras tem que entrar muito ligado. Tem que ficar ligeiro aí, porque vai ser uma partida difícil, tá, rapaziada? E torcer bastante aí para o Lomba fazer uma grande partida. todos os jogadores aí em trazerem um bom resultado, tá? Bom, vocês estavam me perguntando ontem sobre a venda de ingressos, né? Para quem está interessado aí sobre os ingressos para a final do Campeonato Paulista. E, ó, está dando o que falar já, hein? Está dando o que falar. Porque ontem à noite o Palmeiras anunciou sobre a venda de ingressos aí, tá, gente? A venda de ingressos para a final de domingo contra o Água Santa. Já está dando o que falar. O pessoal reclamando bastante, né? A venda começa hoje às 10 da manhã para os sócios avante. E os valores, gente, olha só, hein? Os valores vão mais baratos, R$140,00 até R$310,00. E vários torcedores já me procuraram aí, né, para mostrar indignação, para falar, para reclamar. Realmente complicado esses valores aí. Final de Campeonato Paulista, o pessoal quer comparecer no estádio, o pessoal querendo comparecer aí em vários jogos. E o Palmeiras, a Leila fala que não, mas eu acho que o Palmeiras tem o seu ticket médio aí, o mais caro do Brasil. Tanto que a gente já falou aqui, o Palmeiras é o primeiro clube aí, o primeiro da lista aí dos clubes que mais arrecadaram com bilheteria até agora na temporada. Então, está caro, né? A Leila fala que o ticket médio é o mais barato. Não sei de onde que eles fazem essas contas, mas enfim, o pessoal está reclamando aí do valor dos ingressos. Conta para mim aqui se você vai para o jogo, se você é sócio avante, passou das 10 da manhã e está assistindo esse vídeo, conseguiu comprar ingresso, teve facilidade, conta aqui para mim, beleza? Mas ó, tende a piorar, viu gente? Tende a piorar. Fases decisivas aí de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tende a piorar, hein? Tende a piorar. Já precisou uma semifinal de Libertadores? Ah, vai para R$180, R$190, fácil o ingresso, tá bom? Rapaziada, é isso aí, essas eram as informações da manhã aí dessa quarta-feira, dia de Palmeiras. Deixa aquele like se você chegou até aqui e gostou. Se inscreva, não se esqueça, tamo junto. Mais tarde a gente volta a se pintar informação e avante palestra. E aí